Bom pessoal, eu vou aqui agora fazer mais um unboxing aqui das mercadorias que chegou juntando já com aquele anterior pra não ficar fazendo vários unbox eu estou fazendo todos em um vídeo só então vamos passar pra esse aqui olha como vocês podem ver Yanglu eu comprei tem 25 dias que eu comprei essa mercadoria da China e vamos ver aqui agora o que que é eu comprei do meu amigo Full o Mr. Full vamos ver aqui agora, vamos abrir 25 dias foi rápido né vamos abrir aqui está isso aqui é 100 chips quantidade de 100 chips pra poder fazer mod RGB nos videogames aí Nintendo 64 ele é o famoso THS 1473 comprei 100 chips chegou com 25 dias a essa quantidade aí ó vamos ver aqui certinho é isso mesmo está aqui vamos passar pro próximo pacote vamos abrir isso aqui demorou 23 dias pra chegar Yanglu Yanglu comprei do meu amigo lá da China mesmo Zhang Chen vamos testar vamos abrir agora e ver o que que se trata eu gosto de abrir na hora pra conferir o que que é ah tá foi isso aqui ó acabou isso aqui são as plaquinhas de fenolite pra mim fazer os circuitos impressos tem várias utilidades né eu posso fazer aqui várias plaquinhas eletrônica com ela isso aqui demorou 23 dias pra chegar 40 peças e tá aí galera mais um unboxing pra vocês aí dá pra chegar mais mercadoria amanhã ou depois da China eu faço o vídeo e anexo junto com esses aqui um abraço galera valeu bom vamos abrir o outro pacote aqui esse pacote aqui demorou 11 dias pra chegar da China tá o número do rastreio ó depois vocês dão uma conferidinha pra vocês verem demoraram 11 dias pra chegar aqui no Brasil vamos ver o que que é isso aqui como eu comprei vários vários pacotes várias fiz várias compras lá eu não nem sei o que pode ser isso aqui vamos ver ah tá então isso aqui é deixa eu abrir um pra vocês entenderem melhor isso aqui é os adaptadores pra usar micro SD no PSP sendo que os cartão o o memory stick pro 2 do PSP é muito caro né aí tem esse adaptadorzinho deixa eu ver quantos que vieram 15 então é isso aí galera comprei 15 adaptadores de micro SD para PSP e demorou apenas 11 dias pra chegar da China o preço valeu muito a pena e logo logo eu posto mais outro unbox pra vocês aí deixa eu colocar de lado aqui um abraço galera bom vamos abrir esse último pacote essa esse produto aqui demorou 18 dias 18 dias úteis né úteis não chegou 18 dias cravado mesmo chegou vamos agora abrir o a mercadoria e ver o que que é isso aqui tem que fazer bagunça e aqui a isso aqui é tá parecendo os seus conectores HDMI pra PS4 isso aqui é meio chato de abrir mesmo isso aqui eu comprei do meu amigo Tianhao lá na China não foi pelo AliExpress que eu comprei não comprei diretamente com com o vendedor que vende para o AliExpress é isso mesmo é os conectores HDMI pra PS4 valeu galera agradeço vocês por ter assistido mais esse vídeo aí e quem quiser fazer o curso de manutenção em videogame só procurar a gente vai tá tudo na descrição do vídeo um abraço tudo bom pessoal é vou fazer mais um vídeo aqui de um unboxing umas mercadorias que eu comprei da China incrivelmente essas comprei esses dois pacotes né esses dois pacotes aqui eu comprei no mesmo mês demorou sete meses pra chegar pra vocês verem que eu não tô brincando vocês podem conferir pelo número do rastreio demorou sete meses eu comprei antes daquele período do das greves do correio e e ficou lá jogado sumido esse tempo todo sete meses esperando essa mercadoria e hoje que ela chegou tá vocês podem conferir pelo número do rastreio depois aí ó sete meses vamos abrir aqui agora e ver o que que chegou pra mim vamos lá vamos abrir primeiro esse pacote aqui sete meses gente é brinquedo não hein então vamos lá abrir aqui pronto isso aqui gente é um adaptador pra gravar chip chip de oito terminais já já eu mostro pra vocês qual chip que é deixa eu abrir isso aqui direitinho isso aqui é muito usado na gravadora TL866 aqui ó é um gravador é um adaptador pra gravar o chipzinho de oito terminal inclusive eu comprei nesse pacote em segundo pacote tem o chip vou mostrar pra vocês como é que é o tamanho dele então olha só comprei quatro chegou os quatro aqui certinho depois de sete meses vamos passar para o segundo pacote ele é bem pequenininho né vamos ver o que que tem aqui dentro vou colocar de lado aqui esse aqui é o chip que eu falei com vocês usa muito em em tv box az america quando dá aquele problema de tela preta deixa eu ver se consigo abrir um pra vocês aqui ó aqui tem cem chips comprei cem chips assim aqui ó vai de lado aqui deixa eu abrir um pra vocês verem como é que é peraí deixa eu pegar uma pinça aqui porque fica mais fácil peraí agora com a pinça aqui fica mais fácil mostrar pra vocês ó deixa eu abrir aqui tirar um chip só caiu três de uma vez deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é o tamanho desse chip é esse chipzinho aqui ó aí você adapta ele aqui nesse soquetezinho e faz a gravação da BIOS dentro dele muito usar também notebook pra regravar BIOS tem que ter esse adaptadorzinho aqui ó então mais uma vez aí obrigado por ter assistido o vídeo galera esse vídeo aqui eu vou postar mais outros unbox que tá pra chegar amanhã pra mim pra não ficar fazendo vários vídeos eu vou botar todos os unbox num vídeo só então obrigado pela atenção de vocês aí galera valeu um abraço e aí e aí o